Fala galera, beleza? Aqui fala que é o Twist, trazendo mais um vídeo pra vocês do jogo Radiação na Ilha. Bom, bora lá. Vamos ver quais são as tarefas pra fazer hoje aqui. Ó, faça uma fogueira, fabrique um archote. O que é um archote, mano? Fala galera, já descobriu o que é um archote. É esse aqui, ó. Já tenho tudo, ó. Falta essa gordura. Tem aqui no meu baú. Eu botei o personagem pra dormir, cara. Tá bom, os novos chovendo, legal. E eu achava aqui dentro de casa também, ó. Ó, gordura. Ah, o que que tá acontecendo? Ah, ele tá comendo a gordura, cara. Se comer duas... Se clicar duas vezes, ele come a gordura. Pode clicar, não tem que arrastar. Então, vamos lá. Ó. Cria um archote. Só não sei pra que que serve esse archote. Ah, pô. A short é uma... É um... A short é uma tocha, mano. Hum. Agora a fogueira. Vamos criar a fogueira aqui? Cadê? Fogueira, fogueira... Roupa. Aqui, ó. Fogueira. Só que precisa de madeira. Então... Vou pegar a madeira. Vou... Quer ver? Cadê? Vou guardar esse archote aqui. Aqui. Vou botar aqui. Carvão. E ferro. Ué, não fabricou, não? Ah, não. Minha de ferro aqui, ó. O que que é isso aqui, mano? Deixa eu guardar essas coisas aqui dentro. Acho que é madeira aqui, não é não? Ih, repa, neblina. Ó, neblina. Deixa eu ver se dá pra criar a fogueira aqui, que eu já peguei a madeira. Não, ainda não. Hum, peraí. Hum. É três madeiras. Caraca, mano. Não, nada. Não. Hum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou botar pra fazer essa... Fazer carne aqui. Deixa a fazenda aí. Tá. Agora pra fazer o quê? Vamos lá. Fabrica uma pá. Ela tá falando que é pra coletar planta, né? Tá. Mano, eu achei que podia pegar essas plantinhas aqui. Não dá pra pegar essas plantas aqui não, mano. Não dá pra pegar essas coisas no chão, galera. Cês pegam. Cês pegam. Cês pegam. Cara, esse barulho que faz quando quebra o machado ou a picareta é muito estranho, velho. Ah, tem um lobo aqui, ó. Cara, onde tá o mapa, mano? Cara, onde tá o mapa, mano? Ó, faz esse barulho assim porque o lobo tá perto, mano. É. 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 Cadê esse... Esse mato pra coletar, cara? Não tô achando. É. 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 Tá. Ó o barulho, ó. Ó o barulho, ó. O couro tá perto. Não quero ver onde tá esse mato Quero descobrir onde tá o mapa, mano Cara, tem um lobo atrás de mim Aqui, ó Cara, se ele vir Vou voltar com ele Na faca, mano Ih, caraca Ah, um já foi Vai Pensando o que, rapaz Corre não Botei pra correr Pensando o que, rapaz Fora Olha o negócio aqui, galera Que eu não tô achando O tal do mato, mano Ó, vou pegar madeira Pra fazer picareta Pra pegar esses Essas pedras aqui, mano Nossa, já quebrou já o machado Credo Beleza Vou pegar esses calcário aqui, mano Que esse calcário também dá ferro Ó, deu um ferro Aqui não dá, ó Só com picareta de ferro Cara Só quero saber aonde que pega O tal do mato, mano O que que é isso, mano? Tem louco? Pode vir Pode vir agora Não tem medo, não Ué, não tinha lute nessa casa aqui? Tá aqui, ó Caraca, o lute sumiu, mano Acho que quando a gente pega Ele some, né? Cadê o lobo? Matei Caraca Caraca, peguei o dente, mano Pra fazer o arco É aqui? Será que pega? Hum Ó, tá falando pra vir pra cá, ó Segui a setinha aqui, ó Se a setinha tá indicando Ó, carne Gordura Tá, deixa eu ver o meu inventário, mano Ó, peguei carne Três dente Três dente Ó, couro Filé, hein? Ó, conseguindo a setinha aqui Pra ver se vai me levar onde tem mato, cara Deixa eu ver o meu inventário Machado Picareta Beleza Pegar madeira Doideira Hã? Ué, doideira Tá no tecendo já, mano Cara, cadê esse mato? Será que aqui? Acho que é aqui, ó Ah, garoto Ah, garoto Peguei Aqui, ó Tá no tecendo já, mano Tá no tecendo já, mano Bom, beleza Vamos voltar lá pra Pra nossa cabana Vou acender a fogueira Caraca Isso é um monte de carne aqui, mano Espalhada Caraca Tá no tecendo já, mano Tá no tecendo já, mano Uma picareta aqui Caramba Aí, ó Ah, moleque Vai pegar fogo na cabana, né? Da hora, hein? Eu acho que essa fogueira fica lá fora, mano E dentro da cabana não ficou legal, não Preciso pegar fogo na cabana, mano Miné de ferro Vou colocar pra fazer miné de ferro aqui, ó Fazer o ferro Hum, carvão, mano Bota o carvão Vamos ver a próxima É, pra fabricar uma pá Fabrico uma pá Pra ter que ter que ter o ferro E o cordel Aqui, ó Beleza Cadê o ferro? Ferro Aí, ó Pronto Pra fabricar Escavar Vamos lá Vamos dar uma escavada Leva A fogueira apagou, mano Minha data tá cheio Deixa eu guardar aqui no baú Rapaz Ah, peguei minhoca, mano Coco Coco Ué Nossa, só dá pra guardar 20 carnes, só Hum Ah, deixa eu cavar aqui na areia Ih, rapaz Tá fazendo frio já Caraca, o tempo Olha Rapaz, tá indo rápido, hein Vamos ver aqui a tarefa Ó, fabrica uma pá Ó, escape e procure areias na margem Use tua faca de mato Nas plantas para recolher novos recursos Ó Fabrique cordel, já fabriquei Até aqui, ó Fabrique ligaduras com ervas Fabrique medicamento Mas eu vou deixar pro próximo vídeo, galera Que já tem Já tá ficando grande o vídeo Beleza? Cara, tá ficando da hora Tá Tá aprendendo aí, ó Show de bola Beleza? Vou ligar Ó Vou ligar a fogueira aqui, ó E aí? Vou ligar a fogueira E vou Dormir No quentinho da fogueira Tá aí, ó Beleza Minha cabana não pegou fogo Deixa eu ver aqui, ó Achei minhoca Ó Mais doze ferros Beleza Então daí, galera Tá ficando legal o jogo, mano Já fiz uma pá, ó Não sei se dá pra bater Não, não dá pra bater com a pá, não Beleza? Dá conta pra ele aqui, ó Então é isso aí, galera Espero que tenham gostado do vídeo Tá? Como eu sempre falo nos vídeos Vou deixar na descrição Vou aqui deixar a descrição Do vídeo aqui O link pra você baixar o jogo Tanto pra iOS Quanto pra Android Beleza? O jogo é legal, cara Tem muita coisa pra explorar aqui na ilha, tá? Beleza? Falou, galera Então até o próximo vídeo Fique com Deus Um abraço Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!